Oi gente, eu estou aqui para mostrar os nossos cabelos para mega hair. Esses cabelos nós temos em três tipos, que é o liso, ondulado e cacheado. Vendemos em três tamanhos, 50 cm, 60 cm e 65 cm. Quanto maior o cabelo, mais caro ele é. Então eu estou aqui para mostrar para vocês, eu vou fazer um vídeo só, que é o de 50 cm. Esses cabelos são indianos. Os cacheados, eles são cacheados artificialmente no vapor. São cabelos já hidratados, higienizados, então você vai receber o cabelo totalmente limpo, já pronto para colocar na cabeça. Eles não tem ponta de queratina, justamente para que o seu profissional, ele possa utilizar em qualquer um, qualquer técnica que ele achar melhor, né? Os nossos cabelos, eles não vêm com ponta de queratina. E vou mostrar para vocês. Esse aqui é o liso, tá? Esse é o de 50 cm. Tá? Então cabelo de boa qualidade, cabelo indiano. Cabelo natural, na coloração natural. Você pode tingi-lo também. Pode pintar ele de preto, colocar um castanho escuro. Ele vai pronto para você usar. Essa é a coloração castanho natural. O liso de 50 cm, nós temos, como eu disse, nós temos maiores também anunciados. Cada chumaço desse aqui tem 100 gramas. E nós vendemos de 100 em 100 gramas, ok? Esse aqui é o cacheado, vocês podem ver. O cabelo, ele é sempre medido na medida... O cabelo, ele é sempre medido de forma esticada. Então, o cacheado, ele perde comprimento, mas é um cabelo bem encaixado, bem bonito. A qualidade desse caso, isso é bem bonita. As fotos que nós utilizamos é dos nossos próprios cabelos. Se você soltar mais escasso, ele ficará o cabelo mais cheio. Consequentemente, está aqui. Vou fazer assim para vocês verem. E esse aqui é o cabelo ondulado. Também de 50 cm. Lembra que nós temos maiores anunciados também. Vou colocar assim para vocês verem. Bem. Esse é o cabelo com uma qualidade boa. Então, está aqui os nossos três cabelos. Espero que vocês tenham gostado. Estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Boas compras. Obrigada por gastar o seu tempo vendo o nosso anúncio e volte sempre. Um abraço e tchau, tchau.